Olá, queridos! Estamos aqui eu e o Glenn mais uma vez para convidar vocês a participar dos estudos que são realizados aqui na Colina da Graça, todas as terças-feiras, às 20 horas, né, Glenn? Tem sido momentos muito preciosos. Para mim? Nessa desconstrução do modelo religioso que é pesado e na construção daquela realidade espiritual que é o Evangelho, eu tenho sido tremendamente impactado com a Palavra de Deus e eu convido a você para estar com a gente nesse processo que tem sido benéfico para muitos e certamente para você será uma oportunidade muito preciosa. Desconstruindo a religião, convide seus amigos, seus parentes, as pessoas a quem você ama, todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Colina da Graça Plena. Um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos! O livro de Daniel é um livro histórico, profético. Ele é um livro que abrange todo o período do tempo dos gentios até a segunda vinda de Cristo à Terra. Ele tem uma visão bem ampla, é muito detalhado, é um livro que contém profecias tão exatas que alguns acreditam que eles acreditam que eles acreditam que eles acreditam que ele foi escrito depois que as profecias aconteceram. são sempre os racionalistas, são sempre os racionalistas, que levantam essas questões porque eles não creem que Deus seja Deus. E que Deus vê a história antes da história antes da história existir. Então por isso eles querem botar areia na história do livro de Daniel. Nós vamos fazer a leitura do livro de Daniel, são 12 capítulos, durante um período de tempo que o Senhor nos permitir. A gente vai fazendo leitura do livro de Daniel, nós estamos no capítulo 1º ainda. O capítulo 1º ele é básico para entender as questões deste livro. É a primeira crise de Daniel. É a primeira crise de Daniel. Daniel e os seus amigos tiveram três crises. A primeira é a crise dos fundamentos. Com quem você vai ficar? Depois eles tiveram uma crise da fornalha. E depois a crise da cova dos leões. É um livro que não foi escrito ou não está escrito na ordem cronológica. Ele está escrito numa ordem assim um pouco narrativa, mas não de forma cronológica. Domingo passado eu falei isto rapidamente, primeiro capítulo. São os fundamentos daqueles jovens que foram levados para o cativeiro. E vai dar alguns princípios que nós ainda vamos continuar hoje. O segundo capítulo fala do sonho de Nabucodonosor. É um sonho muito detalhado, cheio de pormenores e que fala desde a Babilônia em 605 até o reino do anticristo. Que é o sétimo reino deste período. Depois nós temos o capítulo 3, que é a imagem de Nabucodonosor. Esta imagem ela é muito significativa, nós já falamos aqui um pouco, domingo passado, do tamuz e da... o falo e da filosofia que está por trás deste processo. O capítulo 4 é o sonho com a árvore de Nabucodonosor. Aí é um outro sonho. E Deus vai mostrar alguns aspectos ligados ao governo babilônico. Aí saltaríamos para o capítulo 7. Do 4 nós vamos para o 7. Porque nós estamos querendo fazer a ordem cronológica. O sétimo, ele vai tratar da visão dos quatro animais. Porque no sonho de Nabucodonosor, ele vê os quatro governos como cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas e pês de ferro misturado com barro. Nós vamos verificar que isso são quatro governos mundiais. Babilônia, Medo-Persa, Grego e Romano. E até embaixo, os pés com seus artelhos, que vai ser o reino do anticristo. Com as dez nações mundiais que vão assumir as posições da governabilidade da nova ordem. Muito bem. Eles são vistos como metais que vão desvalorizando e ficando mais pesado, mais duro. Ouro, prata, bronze, ferro misturado com barro. Para os homens é visto assim. Para Deus, ele é visto como quatro animais. O leão, o urso, o leão, o leopardo, o urso e a águia. E aí ele vai mostrando aquelas realidades, o que está por trás. Depois nós vamos partir para o capítulo oitavo, que é o carneiro e a visão do bode. E como é que isso se difundiu no mundo, esta filosofia do carneiro e do bode. Que é uma filosofia humanista, de controle de pessoas. Depois nós vamos ver o capítulo cinco. Do capítulo quatro nós passamos para o sete, do sete para o oito, do oito nós voltamos para o cinco. O banquete de Belsazar, que é quando Babilônia cai por terra. E aí nós vamos para o capítulo nove, do cinco nós vamos para o nove. E no nove nós vamos verificar as setenta semanas de Daniel. que é o tempo do cronômetro de Deus. Deus tem um cronômetro com o povo de Israel. São setenta vezes sete. Quatrocentos e noventa anos. Deus sempre tratou com Israel com quatrocentos e noventa anos em quatro vezes. Ele não leva em conta o tempo da escravidão. Mas isso é para quando chegar lá. Aí nós vamos voltar para o capítulo seis. Do nove a gente volta para o seis, a cova dos leões. Onde Daniel é provado aos oitenta e cinco anos. Quando ele esteve na noite com os leões. Os leões. Foi aquela noite da comunhão mais íntima. de um homem já encanecido, confiando num Deus que é o mesmo. E dali nós vamos partir para os três últimos capítulos. Dez, onze e doze. Que falam das visões finais. Que é o tempo do anticristo. Que é o tempo que nós estamos chegando. Pela minha, meus cálculos. É possível que nós terminemos o livro já com o anticristo na terra. Com ele já na sua, no seu trabalho bem ativo. Eu quero que vocês saibam que nós não temos muito tempo mais. Segundo o cronômetro de Deus. Só que eu não posso dizer se vão ser três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez anos. Mas não é muito mais tempo, não. E não é para botar medo em ninguém, não. É simplesmente para dizer. O Senhor tem o seu cálculo. Então, nós vamos ler os versículos de 1 a 21, de novo, do livro de Daniel, capítulo 1. De novo, preste atenção. Nós vamos ler Bíblia. Nós vamos ficar com Bíblia. Porque nós precisamos de firmeza na palavra de Deus. E hoje nós vamos depois selecionar só sete versículos. De 1 a 7, de novo. Depois nós vamos ver o que gastamos nesse tempo. Depois nós vamos ver de 8 a 16. E depois de 17 a 21. São divisões assim para entendermos algumas coisas. Mas nós vamos ver os 21 versículos. A Leda vai ler versículo por versículo. E depois nós vamos pegar e vamos caminhar nessa riqueza de detalhes. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesassar, a Ananias, o de Sidraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os seus servos, dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água de beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. O segundo, vires, age como os teus servos. Ele atendeu e o experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Concede-nos, Pai, a tua graça para vermos a tua palavra à luz da revelação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Nós dissemos que vamos ler este capítulo em três etapas, de um até sete, de oito até dezesseis, e de dezoito até três. Vamos voltar a ler de um até sete. Bíblia não se lê como se lê jornal. Jornal a gente lê e vai embora. Bíblia não. Bíblia você vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Isso chama meditar. Você mede, dê um metro. Você mede outra vez, dá o mesmo metro. Mas você tem agora a maior compreensão. Ela não muda. Ela é a mesma. E nós precisamos verificar aqui. Vamos ler o verso de um a sete, outra vez, e depois eu vou pegar um por um, ligeiramente. Mas nessa igreja a gente vai pegar um por um. Leia um, depois eu paro para fazer uma coisa. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. Presta atenção. No ano, volta lá, amados da minha alma. No ano terceiro, agora você vai para Jeremias 25, 1. Eu vou só chamar atenção para essa pequena mudança. Porque nós falamos da outra vez que Babilônia tem um cálculo diferente do cálculo do povo de Deus. Eles mudam tudo. O que Deus diz uma coisa, na Babilônia se diz outra coisa. Você vai verificar no verso, diz aí, ó. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então tem alguma coisa que está errada, ou então nós precisamos ler com cuidado. Porque aqui fala que é o ano quarto. E volta para lá, e lá fala o ano terceiro. Nós falamos aqui, domingo passado, sobre duas bases matemáticas. Eu estive estudando essa semana, doutor John Lennox, o maior matemático vivo hoje no mundo. Filósofo e matemático. Vale a pena vocês entrarem no site para ver alguma coisa do doutor John Lennox. Ele quebra alguns paradigmas. Ele é o homem que enfrenta os ateus, atualidade, que enfrenta Stephen Hawking de maneira pesada. Até eu contei hoje de manhã uma historinha que me fez rir essa semana por muito tempo. porque o Hopkins estava dando umas gozadas no doutor Lennox e dizendo assim, ah, o Lennox fica com essa mania de falar de Deus. Deus é uma historinha para a criancinha que tem medo das trevas. por isso fala-se de Deus. Aí o jornal London Times foi lá cutucar o doutor Lennox no seu escritório e disse, ah, o Stephen Hopkins estava dizendo que Deus é uma historinha para criancinhas que tem medo da luz. e o velhinho velhinho o velhinho que eu digo velhinho é da minha idade ele nasceu em 45. O velhinho o doutor Lennox virou-se e disse diga para o Hopkins que ateu é uma historinha para adultos que tem medo da luz. Se você não entendeu isso é porque você não entendeu nada. se historinhas para quem tem medo das trevas é Deus ateísmo é para quem tem medo da luz e vai ter que prestar contas diante de Deus então eu tenho que destruir a luz. E aí nós começamos a inventar conceitos para dizer que o homem evoluiu de uma ameba passando pelo macaco e chegando até o pitecântropos erectus e chegando ao homo sapiens esta é a evolução que a ciência mesma diz não tem saltos na ciência não existe saltos e como é que passou? Então isto faz parte dos conceitos errados aqui a bíblia fala o quarto ano é um conceito que para os hebreus está certo e para os os babilônios é o terceiro ano mas nós vamos entender isso mais para frente que se chama isso paradigma de base 6 e base 10 do logaritmo é isso que deu esse aparelhozinho aqui viu mas vamos mais para frente então no terceiro ano é linguagem babilônica do reinado de Jeoaquim rei de Judá veio Nabucodonosor rei de Babilônia a Jerusalém e a Sitiô Nabucodonosor 605 a primeira invasão foram três invasões levando o povo de Deus da de Jerusalém para Babilônia 605 antes de Cristo 597 e 586 a última e esse povo foi trabalhado no meio do mais profundo da idolatria verso 2 o senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes levou-os para a terra de Sinar para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus domingo passado nós levantamos aqui algumas questões que quem entregou foi o senhor preste bem atenção Deus é soberano não existe acontecimentos fora dos desígnios da soberania de Deus ele é quem governa os céus ele mesmo vai dizer que ele é quem estabelece reis e ele demove reis é ele que é soberano foi ele quem deu pois o Joaquim nas mãos de Nabucodonosor foi ele que permitiu que os utensílios da casa de Deus utensílios sagrados fossem levados para a terra de Sinar domingo passado nós já falamos o que é isto que é o princípio de Babilônia que governa este sistema as forças de Nimrod e os poderes de Grace Cole que nós vamos entender isso mais para frente que é o poder da feitiçaria e levou para a terra de Sinar para a casa do seu Deus e pôs na casa do seu Deus a casa do tesouro do seu Deus verso 3 disse o rei a Aspenaz chefe dos seus eunucos que trouxesse algum dos filhos de Israel tanto da linhagem real como dos nobres agora ele começa a querer o que há de melhor de Deus traga alguns dos de Israel do povo de Deus dos príncipes da linhagem real e dos nobres preste bem atenção nisto o mundo vai investir pesado na no sequestro dos filhos de Deus ele vai tentar usar na sua filosofia no princípio da academia do estudo das universidades o roubo da nossa mente e do nosso coração por isso o filmezinho que eu fiz a menção e eu essa semana fui vê-lo God is not dead Deus não está morto precisa ser visto não é uma expressão de Hollywood mas é uma expressão maravilhosa que mostra como Deus age e o mocinho que se posta diante daquelas pressões do professor de que Deus está morto nós vamos acabar logo o assunto disse eu não posso assinar esse papel eu não posso assinar e o professor diz então se você não pode assinar esse papel você vai defender aqui perante a classe que Deus não morreu e ele pergunta mas quem vai ser o juiz e o professor diz eu com o senhor como juiz eu não vou se o senhor disser para que a turma seja o juiz eu vou defender o pensamento e são três aulas ele tinha vinte minutos em cada aula e ele resolve colocar os mesmos argumentos do professor que ele dizia os filósofos os mesmos filósofos e o bichinho foi para a universidade foi para a livraria para a biblioteca e foi caçar e enfrentou e eu não vou contar o resto quem já viu já viu quem não viu vai ver mas o o filmezinho é bom entendeu o filmezinho é bom e o eles vão querer esse cara aqui o Aspenais viu o chefe dos eunucos ele é aquele que premia o significado do nome dele é aquele que premia o escolhido ou que dá suporte ao escolhido é aquele que vai dar força vai incentivar isto em em doutoramento é muito importante a pessoa a pessoa que vai ser o como é que se chama essa expressão que vai acompanhar o doutoramento o orientador o orientador ele é que vai dar o suporte das suas próprias ideias então ele busca a linhagem real e os nobres o mundo rouba os filhos de Deus na mente por isso que Paulo disse eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia que os muitos de vocês sejam iludidos ou enganados por essa tramóia da serpente eu vou mostrar mais pra frente o caminho da serpente quando ela saiu do Éden ela foi para o espaço para os lugares celestiais onde ela trabalha nos lugares celestiais ela vem de lá até elas caírem como o dragão vermelho e ser destruído pelo Senhor mas enquanto isso ela está trabalhando no ar nos filhos da desobediência com uma filosofia humanista vocês podem ser Deus o Deus está dentro de vocês a luz a luz a centelha de Deus está dentro de você e você precisa desenvolver essa centelha de Deus que está dentro de você isso chama-se teosofia Deus só está dentro de você quando você morre e Cristo vem ser sua vida caso contrário esse Deus que está dentro de você não é Deus é a mentira do diabo como Deus sereis então vamos ver o versículo então ele vai tentar roubar a mente dos filhos de Deus vai roubar com certos conceitos filosóficos com certas coisas que a gente fica tenta ser capturado vamos ver aqui versículo 4 jovens sem nenhum defeito de boa aparência instruídos em toda sabedoria doutos em ciências versado no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus ele está querendo gente de primeira ele quer buscar esse povo e ele vai tentar de todos os modos que você se adapte a cultura de Deus com a cultura do mundo isso chama-se mistura Babel confusão nós vimos domingo passado que essa confusão é lenta sutil até a casa de Anu ou a casa das trevas e você não sabe discernir o que é de Deus e o que é do homem faz uma confusão uma salada de fruta que dá uma diarreia universal porque é mistura perversa vamos ver o versículo 5 determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiriam diante do rei domingo passado nós vimos que estas iguarias representavam oferecimentos aos deuses babilônios tratavam-se de sacrifícios e de consagrações a um panteão de demônios porque todo ídolo é demônio tem o espírito dos demônios por isso que Deus diz não farás para ti imagem semelhante a alguma nem acima dos céus nem abaixo da terra nem nas águas abaixo da terra porque eu sou o senhor teu Deus e só a mim adorarás toda forma de idolatria é abominável diante do senhor tanto as idolatrias feitas de madeira de ferro de pau como as idolatrias feitas de gente quando você chama um jogador de futebol de ídolo quando você chama um artista de cinema de ídolo você é tão idólatra quanto aquele que constrói de madeira esse é meu ídolo ídolo é vanidade é vacuidade uma pessoa que conhece as escrituras sabe que a última expressão do evangelho de João perdão da primeira carta de João é esta filhinhos livrai-vos dos ídolos então havia uma idolatria e um oferecimento nessa comida e essa comida aqui representa a mistura de adoração a esses deuses estranhos e Daniel estava prestando atenção depois quando a gente foi estudar os versículos de 8 a 16 nós vamos verificar que aquela comida de Daniel que é comida iguaria simples é pra gente fraca porque no reino de Deus o fraco é que é forte eles não queriam comer comida que vinha contaminada com a adoração aos demônios versículo 6 entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel Ananias Misael e Azarias então haviam outros mas estes quatro vão se distinguir eles são da são filhos de Judá portanto da tribo de onde veio Davi da tribo de onde vem a realeza e da tribo de onde veio Jesus aqui está se referindo ao louvor que Judá significa louvor de Judá vem Siló e Siló é aquele que nos traz ao descanso aquele que se basta e nos traz ao descanso esses três e começa com Daniel Ananias Misael e Azarias o verso seguinte vai dizer que Babilônia muda não só a forma de contar mas muda também os nomes das pessoas eu acho que vocês já devem ter visto alguns artistas que acrescentam palavras letras ao seu nome isso faz parte desse conceito cabalístico babilônico outros mudam os nomes muitos artistas mudam os nomes e esse processo é um processo babilônico de influenciar as pessoas com os poderes da serpente os poderes da serpente estão nos chácaras que forma o sigma da serpente são os sete chácaras e eu tenho a força isto influencia uma turma de jovens que tem usado estas forças através até mesmo desse instrumento aqui e das onde eles trafegam mas isso mais pra frente só vou deixando coisa pra frente os chefes do eunuco mudou os nomes de Daniel para de Belsazar o de Ananias para o de Sadraque o de Misael para Mesaque e o de Azarias para Abdenego preste bem atenção nisto aqui Daniel significa Dan Deus El El Deus meu juiz Deus é meu juiz para Belsazar Bel o Deus do ar quem é o Deus do ar quem é o príncipe da potestade do ar como é que ele chama a serpente o caminho da serpente o antigo dragão Bel te proteja Bel se seja o teu protetor Bel cuide de ti em vez de o senhor me julgue que você vai ter uma proteção de Bel o Ananias que significa Jeová é amor ele terá o nome de Sadraque o servo do Deus Acu ou o Deus Lua Sadraque o servo o que vai se prostrar perante o Deus Acu que também é chamado de Moloque aí você diz eu já ouvi falar nesse cara quem é Moloque uau não sabem não sabem quem é Moloque vocês já viram falar moleque o que é moleque como o que o que é moleque menino de onde vem esse nome moleque Moloque era o menino danado o menino danado danado é de dano dano de danoso danoso é a serpente é o menino oferecido a Moloque quem é Moloque é o Deus que tem os braços de ferro um buraco no meio pegava a brasa ali colocava a criança nos braços de Moloque e rufava os tambores e os gritos até a criança ser consumida você diz assim mas isso era no tempo de Daniel não isso acontece em Bohemia Grove onde é Bohemia Grove na Califórnia nos Estados Unidos já aconteceu este ano que é isso glênio mas os jornais diriam os jornais pertencem a um sistema que controla nós não sabemos nada nós estamos vivendo dentro de uma bolha por favor leiam bíblia e se atualizem não seja idiota Misael Deus quem é igual a Deus vai para Mesaque quem é como Aku ou quem é como Moloque quem é como o Deus coruja das trevas Deus Deus é uma historinha para crianças que tem medo das trevas ateísmo é uma historinha para adultos que tem medo da luz quem é que anda nas trevas no escuro nós não somos das trevas nós somos da luz nós temos revelação de um Deus que se fez luz a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más e Abdenego Azarias que é Deus é o teu ajudador vai para Abdenego um servo de nego ou o servo do Deus só você vai encontrar esses deuses dentro do princípio de Babilônia lá no capítulo 10 e 11 de Gênesis onde eles estão sendo formatados que era construir uma torre cujo top chegasse até os céus onde o zodíaco seria a forma de governabilidade do mundo até hoje nos jornais de diários tem a leitura do zodíaco qual é o seu signo e perguntou a jovem estava querendo conversando comigo e perguntou qual é o seu signo eu disse meu signo é da cruz ela disse não eu quero saber qual é o ano qual é o mês que você nasceu bem o mês que eu nasci nasci aí num mês do ano mas eu já sabia que ela ia querer saber de onde vinha eu nasci aí num dia do ano e o meu signo é o signo da cruz ela disse não tem nenhum signo da cruz eu digo tem sim senhora tem sim senhora estes outros aí são mentiras iludem as pessoas com linguagens que são apenas evasivas de futuro eu tenho um signo eu trago no meu corpo as marcas desse signo o signo da cruz de Jesus Cristo ah eu bem vi que você devia ser membro dessa turma de crente eu digo essa turma de crente crê numa coisa chamada suficiência de Jesus Cristo ela disse não eu creio é na nestes nessas coisas assim eu tenho o meu futuro para fazer eu digo eu tenho o meu futuro feito o meu já está feito em Cristo Jesus isso foi viajando de avião recentemente para Terezinha o mundo sempre vai buscar os melhores filhos de Deus para o seu serviço busca atrelar o caráter santo com as técnicas da sabedoria humana para confundir se é de Deus quem dá a sabedoria ou se é o homem que consegue êxito pela sua capacidade pelos seus esforços e o pastor estava pregando porque Deus eu estava ouvindo ele pregar em inglês ele porque Deus te dá porque Deus te dá é Deus que faz todas as coisas na sua vida porque Deus aí levanta um homem alto e forte ele devia ter um metro e noventa forte meio careca assim e virou-se para o pastor e disse Deus não me dá nada eu tenho que levantar cinco horas da manhã eu tenho que dirigir meu caminhão eu tenho que fazer isto eu tenho que fazer aquilo eu tenho que fazer aquilo outro Deus não me dá coisa nenhuma todo mundo ficou assim calado e o pastor disse quem é que te dá esta energia toda quem foi que te deu a vida quem te deu este pouco de inteligência que você tem pastorzinho era bravo o moço e aí ele foi gritando quem foi que te deu tudo isto a minha mãe está numa cadeira de rodas ela não consegue mais andar mas ela vive adorando Deus que lhe deu uma vida ainda que sofrida e ela glorifica esse Deus quem é que te deu essa força toda e essa saúde que você tem calor não disse mais nada deu até a estupidez de você poder ir contra ele mas ele ama você loucamente cara quem é que você pensa que você é se Deus não estivesse por trás de tudo isto até mesmo das doenças ao permiti-las Babilônia quer nos manter dentro de uma cerca da nossa mente do nosso entendimento o mundo sempre vai querer buscar os filhos de Deus aquele oficial nomeado pelo rei queria fazer dos filhos do povo de Deus vassalos de um sistema para comer no coxo de um sistema perverso Daniel disse não 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 nós não vamos entrar nesta provavelmente todos os itens que foram apresentados ali naquele mini eram provenientes de animais sacrificados aos deuses da Babilônia e sem dúvida o vinho da mesa do rei tinha sido primeiro a primeira parte oferecida a esses orixás daquele tempo a questão era as porções do alimento e a bebida não eram inteiramente sujas mas tinham sido contaminadas pelo contato com o uso do culto pagão eu domingo passado eu mexi aqui com alguns sobre o que você está assistindo o que que você está comendo na cultura da televisão por exemplo e aí citei a rede Globo mas você pode ir para qualquer uma dessas redes aí o que que eles estão colocando na comida do divertimento do povo que senta horas e horas na frente da janelinha assistindo sodomia e gomorreia e comendo isso de prato cheio ninguém meu irmão no reino de Deus ninguém vai vigiar ninguém mas você é responsável por aquilo que você está colocando diante dos seus olhos e no seu coração você e eu somos responsáveis Deus não vai proibir você de ver e nem vai lhe punir porque você vê mas você vai sofrer as consequências por aquilo que você vai vai receber nós achamos que é não isso aqui isso aqui glênio isso aqui não é isso não é maléfico eu tive eu não quero citar nomes mas eu tive vendo os autores das novelas recentes fui verificar todos eles provém da cultura da Babilônia quando eu falo cultura da Babilônia é cultura da mistura a mistura com a nu com a fortaleza de anu gastam-se tempo meses em cima daquelas coisas e todo mundo fica eu quero ver o próximo capítulo e o próximo capítulo sim dona por favor Isaías 36 hein 33 33 de 15 a 17 Isaías 33 33 é o número que o médico pede quando você vai ver se está com tuberculosa diga 33 15 a 17 o que anda o que anda em justiça e fala o que é reto o que despreza o ganho de opressão o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal este habitará nas alturas as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio o seu pão lhe será dado as suas águas serão certas os teus olhos verão o rei na sua formosura verão a terra que se estende até longe agora vamos voltar para o 15 a ver uma coisa o que anda em justiça não é a sua justiça mas a justiça de Cristo que lhe é imputada o que anda em justiça e fala o que é reto que despreza o ganho da opressão que com um gesto de mão recusa aceitar suborno você já imaginou isso no Brasil atual? o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal aí ele vai dizer este habitará nas alturas e nas fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio o seu pão lhe será dado as suas águas serão certas quem são estes que recusam comer essa podridão? Daniel Ananias Asarias e Misael mas hoje o menino do filme e quem mais? tantos quantos o Senhor nosso Deus colocar no nosso coração de que nós não vamos nos contaminar com os manjares que vêm da mesa do rei nós precisamos saber selecionar o que vamos comer ninguém vai me obrigar na minha televisão lá em casa tem um negocinho chamado controle remoto e tem um botãozinho que eu posso ir para frente ou para trás agora vou contar uma historinha e vamos embora hoje e aí volta domingo que vem dou outro domingo que não ou você até Jesus voltar ou eu morrer mas o que eu ia contando? controle remoto eu não posso parar agora das coisas quando para eu esqueço eu acho que ele pode até estar aqui na ordem de vícios vícios primeiro vício mais elementar é fumo muito terrível mas um vício que depois um dos vícios mais perigosos maconha mais perigosa do que crack e do que cocaína maconha eu estou falando porque eu tenho pessoas próximas que estão sendo tratadas e que os estudiosos dizem muito mais difícil depois nas hierarquias outro vício dificílimo de ser tratado é sexo pornografia é vício é vício endógeno ele precisa de um estímulo mas ele é produzido as toxinas são produzidas dentro do sujeito e o prazer as endorfinas e o outro vício mais perigoso de todos é religião mais perigoso mais difícil de ser tratado mas esse era viciado em sexo pornográfico pornográfico e ele deitava-se quarto dele na cama frente para a televisão a mulher dormia e ele ia ver pornografia porque a pessoa fica viciada ele não pode nem pensar em ter sexo sem ver pornografia esse deus da pornografia é muito comum priapo tem um chamado priapismo entre os gregos e os babilônios também usavam ele priapo ou priapo e ele cá cá quando a mulher mexia ele mudava era só ela mexia e a bichinha roncava então no ronco ele ficava ali quando ela aí um dia ele conversando comigo disse nós estávamos falando falamos isso no encontro de homens porque nós trabalhamos com a verdade e na verdade a gente trabalha com a luz e na luz a gente não tem medo que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más quem pratica o mal aborrece a luz mas quem pratica a verdade vem para a luz não é quem pratica o bem quem pratica a verdade vem para a luz porque as suas obras são feitas em Deus aí eu digo espera aí você está enganando quem sua mulher você ou Deus quem que você está enganando sua mulher coitadinha e coitadinha é bem coitadinha mesmo é mal coito sua mulher está lá no décimo só você se enganando você é um idiota porque Deus sabe de tudo isto e ainda não ficou decepcionado com você porque Deus não espera nada de você a não ser isto então meu caro em vez de você ficar aí se escondendo na mentira vem para a luz e chega para Jesus e diz assim vem assistir pornografia comigo porque o senhor sabe todas as coisas o senhor sabe como é que eu estou e ele me disse assim você é louco eu digo já o evangelho me disse que isso é loucura mesmo faz tempo que Paulo disse que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós é o poder de Deus mas depois ele disse que o evangelho é loucura e é uma loucura sábia muito mais sábia do que os homens mas ele estava querendo e quando a gente quer a gente clama ao senhor misericórdia e passado um tempo eu não sei quanto tempo não sei se um ano ele disse para mim assim glenio sumiu sumiu e sumiu e isso é para qualquer coisa nós temos um Deus que é poderoso e que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos eu não sei se ele está aqui mas se ele tivesse pode até dar um testemunho porque ele já saiu das trevas ele está na luz e no reino da luz nós não temos mais medo de ninguém não temos medo de Virginia Wolf nem do lobo mal nem da vovozinha nós estamos libertos de todo o império das trevas porque nós entramos foi no castelo do filho do seu amor e estamos livres este é o evangelho então eu estou nos fundamentos para poder entender o que vai acontecer a turma de Deus não come no meni do diabo nem que a vaca tussa mas quem diz isto não sou eu não é ninguém que vai não é seu pai não é sua mãe não é ninguém é você e Deus diante do Senhor quem tem que determinar isto é você e o Senhor e o Senhor conhece seu coração muito bem você não conhece eu também não eu gosto muito do Salmo 9 19 quando ele diz assim quem é que pode conhecer os próprios erros quem pode conhecer os próprios erros expurga-me todos que me são ocultos e da soberba guarda o teu servo para que ela não se assenhorei de mim então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditado meu coração perante a tua face ó Senhor rocha minha e salvador meu isso eu entendo que é um Deus furioso de amor e de graça capaz de mostrar o escondido da minha alma o oculto do meu coração e torná-lo como a luz do dia e fazer com que eu não viva na mentira do inferno nem comendo a comida que o diabo preparou na sua na sua cozinha maldita tem um cara aí que é um cozinheiro chamado de Hell não é? Hell Kitchen cozinha do inferno cozinha do inferno esse homem deixou a filha do nosso professor lá em Wheaton a filha dele ficou transtornada que ele teve que arranjar um cachorro para ajudar a menina porque esse sistema é um sistema de exigência de perfeccionismo de absoluta idade que você precisa ser perfeito tem que fazer tudo bem feito e aí Paulo diz assim eu não alcancei esse nível ainda mas esquecido das coisas que para trás ficam eu prossigo para a soberana vocação do Deus que me aceitou e pode me libertar de tudo isto o evangelho de Jesus Cristo faz a diferença hoje à tarde eu fui com a minha esposa num velório um rapaz que caiu de um segundo andar num acidente e e a família pediu para darmos uma palavra lá e lá fomos nós e cheguei lá tinha um um parente dele com a bíblia na mão mas com a bíblia na mão você pode dizer muita coisa e ele começou a dizer uma opção de coisa que não não emendava as pernas com a cabeça não dava sentido era um troço totalmente e eu estava ali perto de Senhor Jesus tem misericórdia o que eu tenho que falar aqui hoje Senhor no meio dessa confusão toda aqui o troço está esquisito e eu ainda tenho que dar essa palavra mas me dá aí o Senhor me deu uma palavra por poucos minutos você não precisa dizer muito e daqui a pouco eu olhei para uma moça essa moça estava em prantos em prantos e o Senhor disse vá lá aí eu fui e abracei ela disse assim você não veio aqui por causa da família você veio aqui por minha causa por ninguém você veio aqui hoje para dizer para mim o que eu precisava ouvir nessa palavra que você deu é que o coxo de Deus é limpo e não tem mistura e tem um evangelho e esse evangelho faz sentido esse evangelho dá descanso esse evangelho aceita esse evangelho cura e esse evangelho não faz com que a gente coma essa comida suja da mistura da idolatria com o evangelho de Jesus Cristo eu vou ser muito enfático em todas essas pregações da profecia à história mas sempre costurando por um ponto só dizia Spurgeon para mim há uns meses atrás quando eu relia lições aos meus alunos você pode pregar tudo qualquer texto da bíblia você pode sair no texto sobre dízimo sobre segunda vinda de Cristo você pode falar sobre qualquer coisa mas você tem que passar pelo calvário e sair no jardim de Gordon e você anunciar que Jesus Cristo ali na cruz ele realizou uma obra tremenda ele incluiu os homens no seu corpo e na ressurreição ele ressuscitou para nos dar uma vida e não uma religião que faz sentido e que nos muda e muda a nossa história e faz com que nós vivamos não nessa lavagem que está aí no mundo mas vivamos no banquete preparado com a presença dos nossos inimigos e ele vai ungir a nossa cabeça com óleo e o nosso carlice vai transbordar e nós habitaremos na casa do Senhor para sempre e para a glória dele que Deus nos dê graça de ficar nesse assunto porque esse assunto faz diferença meus filhos ainda tem um tempinho eu gastei mais tempo do que eu devia porque essa parte eu tenho que repetir mas eu vou domingo que vem nós vamos passar para o versículo de 8 a 16 e depois a gente termina o primeiro capítulo e entramos que muita gente está aqui não é por causa de Jesus não é por causa do pavô viu do julgamento a igreja estava até pouca gente mas como começou com esse assunto começou a gente a aumentar e tem os curiosos mas eu vou pregar evangelho também aqui porque evangelho é que faz diferença a mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação palavra da cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal palavra da cruz entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 728900 ou pelo e-mail livraria arroba pibilondrina ponto com ponto br visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br ou acesse www.pibilondrina.com.br graça e paz